Olá pessoal, tudo bem com você? Você que chegou aí agora, eu me chamo Maria Serqueira, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva pra me ajudar, pra gente caminhar juntos, ative o sininho das notificações, comente, aí também o seu joinha. E a todos vocês que já me seguem, que Deus abençoe a todos, juntos com os novos, e vamos ao vídeo hoje falando dessa fruta maravilhosa, porque eu tenho uma novidade, uma novidade importante pra você com essa fruta maravilhosa, que é a melancia, gente. Essa fruta, ela tem ação emagrecedora, tá? Eu posso comprovar isso. Antes de eu te mostrar como eu uso a melancia, eu quero te dizer que a melancia, ela tem vitamina A, vitamina C, ela é antioxidante, ela baixa os níveis da diabetes, tá bom? Ela é energética, sem deixar que a gordura sature no seu sangue. Então, ela limpa o teu organismo totalmente e ela desincha o teu corpo. Além de que, a sua ação das sementes, tá? A semente da melancia, ela atua no seu rim e ela tira pedras, elimina as pedras do rim, infecção urinária. Você vai fazer xixi bastante usando a melancia e o suco da melancia, porque as suas sementes, elas agem diretamente nos rins, além de ser um ótimo emagrecedor. Eu estava, gente, o meu peso normal era 53,5 kg, 54 kg. Então, gente, eu estava voltando nessa quarentena, eu voltei a me sentir mais pesada, assim. As calças não entram, as saias não entram, eu falei, já sei, pouca melancia eu estou usando. Então, da semana passada pra cá, eu voltei a adotar o regime da melancia, porque eu nunca tive mais do que 60 kg. E depois dos 50, agora andei pra querer passar dessa, né, já cheguei aos 60 kg. Quer dizer, aumentei 7 kg mais do que eu tinha normalmente. Desde que eu fui curada, parece que eu, né, tive uma boa saúde, assim, aí voltei, fui pra 60. Mas, gente, estava me incomodando. Uma saia não entra, uma calça não entra, uma blusa fica toda apertadinha. Você fica assim, sabe? Sente-se mal, porque a estrutura do corpo não dá pra ter essa gordura, né? E a gente sabe que mulher, depois dos 40, dos 50, não se chama de gordura, o que está acumulado no corpo, e se de inchaço. Porque começa a crescer a barriga, não é? Então, a gente sabe que é inchaço. E eu pude comprovar que a melancia, ela é ótimo emagrecedor. Porque a semana passada inteira usando, essa semana usando, e eu já quebrei quase 4 kg. Eu estava com 64 e 200 gramas, agora eu estou com 60 kg e cento e poucas gramas. Então, já quebrei bastante, gente. Eu não posso dizer que eu me esqueci, não anotei. Mas pode acreditar que eu estou emagrecendo com a melancia. Aí, por isso, agora eu vou fazer o meu suquinho da melancia. Já chupei à tarde a melancia. Já uso a melancia pela manhã, uma fatia. Uma fatia bem maior do que essa, porque eu sou gulosa. Uso depois do almoço, assim, uma meia hora, uma hora depois, eu chupo melancia. Ou então, à tarde e à noite, eu tomo o suco da melancia. Ele é tão diurético e, de tanto você eliminar a água, você já vê que emagrece. Até as pessoas já notaram que eu estou emagrecendo mais. A minha barriga secou totalmente, gente. Estava muito buchuda. Então, vou fazer aqui o suquinho da melancia, para vocês verem como é delicioso. Por quê? Porque essas sementes aqui, elas têm uma maior ação antioxidante do que a que é essa parte aqui, que eu me esqueci do nome. Essa é a parte boa aqui que a gente chupa. Então, como a gente não consegue sempre mastigar sementes, no suco vai tudo. Então, vou mostrar agora para vocês como eu preparo o suco, como eu tomo. E eu tenho certeza que eu emagreço. Por quê? Porque uma certa vez eu fiz isso. Eu estava me sentindo inchada. Eu tinha 53 quilos e fui para 58. Não, é inchaço. Então, usei melancia assim, num regime de todo dia um copo de suco. Pode comprovar. Depois pode dizer assim, bem que a Maria Serqueira disse. A melancia, ela emagrece mesmo. Além de te curar de outras doenças. Eu não tenho diabetes, mas ela atua para quem tem diabetes. Ela limpa o organismo, deixa você com a pele perfeita. Fazer o suquinho para tomar. Ok? Bom, gente, olha. Eu tiro tudo, tá bom? Aqui, ó. Essa parte aqui é muito boa. Tá? Põe aqui no liquidificador. Não põe água, viu, gente? Ah, deixa eu dizer para vocês, só para vocês saberem. Uma melancia dessa aqui, essa aqui parece que foi R$2,50, R$3,00. É, sim. Tem vezes que está na safra, é cada uma que dá R$3,00 dessa. R$3,50 por R$4,00. Essa aqui foi nessa média, né? De R$2,50, R$3,00, porque ela é um pouco grande. Aí é que tem de R$2,00, de R$3,00. É muito barato aqui a melancia. Se é mais na sua cidade, mesmo que ela tenha o preço e o mais salgado, cumpre uma melancia e faça o seu suquinho de todo dia. Você vai sentir que sua barriga já começa a murchar e que você tira todo o inchaço. Vamos bater o nosso suquinho? Antes de bater, eu estou cortando ela mais, gente, que é para ficar melhor de bater, porque não põe água, viu? Aí agora nós vamos bater. Olha só aí, ó. Quando você vê que já triturou a semente, ó, não tem água, não tem nada. Quando você vê que já triturou bem a semente, aí é você só tirar. Olha só como fica bonito o nosso suco de melancia. Aí você diz, mas à noite, olha gente, a urina da noite que fica retida no seu organismo, essa é a pior de todas. Imagina que você passa uma noite inteira sem ir ao banheiro. Como não fica aquele líquido ali na sua bexiga a noite inteira? Ela solta toxina no seu sangue. Então, você toma um suco desse. Daqui a 15 minutos, você vai mais ou menos duas vezes no banheiro antes de dormir. Aí você deita maravilhosamente bem e pode ter certeza que a função da melancia vai fazer uma limpeza, tá? No seu sangue. Eu vou virar a câmera aqui para eu tomar com vocês esse suquinho. Então, ó, vamos lá, ó. Compartilhe esse vídeo e pode acreditar, gente. Para mim, não tem emagrecedor melhor. Aliás, a gente acredita que não é gordura, é tipo um inchaço que vem na mulher. E no homem também, pode tomar suco de melancia. Faz aí um regime, uns 15 dias você tomando suco de melancia. E fala para mim, se você não perdeu pelo menos uns 10 quilinhos, que o nosso Deus seja louvado por essa fruta maravilhosa.